Livro Alma nos Animais de Ernesto Bozano A Ligação Especial entre o Homem e o Animal Capítulo 1 Primeira Categoria Alucinações Telepáticas em que o Animal é o Agente Caso 1 Em sonho, com indício provável de possessão É o caso do escritor Henry Deragard, que me contentarei em relatar com grande exatidão Tal qual ele foi apresentado na edição de julho de 1904 da Revue Deserto de Psichiques Remetendo o leitor que desejar informações mais detalhadas ao número de outubro de 1904 Do jornal of the Society for Psychical Research O Sr. Agard narra que ele tinha se deitado tranquilamente Por volta de uma hora da madrugada do dia 10 de julho Uma hora depois, a Sra. Agard, que dormia no mesmo quarto Ouviu seu marido gemer e emitir sons desarticulados Tal qual um animal ferido Preocupada, ela o chamou O Sr. Agard percebeu uma voz como se ela viesse de um sonho Mas não conseguiu se livrar de imediato do pesadelo que o oprimia Quando ele acordou completamente, contou a sua mulher que tinha sonhado com Bob O velho perdigueiro de sua filha mais velha E que o viu se debatendo numa luta terrível, como se fosse morrer O sonho teve duas partes distintas Na primeira, o romancista se lembra somente de ter experimentado uma sensação de opressão Como se estivesse a ponto de se afogar Entre o momento em que ele ouviu a voz de sua mulher e aquele em que recuperou a consciência O sonho adquiriu uma forma mais definida Eu vi, disse o Sr. Agard, o bom e velho cão estendido sob as plantas de um pântano Parecia-me que minha própria personalidade saía misteriosamente do corpo do cão O qual levantava sua cabeça em direção ao meu rosto de um modo estranho Bob se esforçava como se desejasse falar comigo E, não conseguindo se fazer entender pela voz Transmitia-me, de maneira incompreensível, o sinal de que ele estava morrendo O Sr. e a Sra. Agard adormeceram novamente E o romancista não teve mais seu sono perturbado Pela manhã, enquanto tomava seu desjejum Ele contou a sua filha o que tinha sonhado E riram juntos do medo que sua mãe tinha sentido Ele justificava o pesadelo com a má digestão Quanto a Bob, ninguém se preocupou porque Na noite anterior, ele fora visto com os outros cães da vila E tinha acompanhado sua dona como de costume Foi somente a ausência de Bob na hora do almoço cotidiano Que fez com que a Sra. Agard começasse a sentir alguma inquietude E também fazer com que o Sr. Agard suspeitasse de que se tratava de um sonho verdadeiro Iniciaram-se assim ativas buscas que duraram quatro dias Ao termo dos quais o próprio Sr. Agard encontrou o pobre cão boiando sobre a água do pântano A dois quilômetros da vila, com o crânio dilacerado e duas patas fraturadas Um exame inicial feito pelo veterinário deu a entender que o pobre cão tinha sido vítima de uma armadilha Mas, em seguida, foram encontradas provas indiscutíveis de que o cachorro fora atingido por um trem Sobre a ponte que atravessava o pântano E que tinha sido lançado, pelo impacto, entre as plantas aquáticas Na manhã de 19 de julho, um funcionário da estrada de ferro tinha encontrado sobre a ponte a coleira ensanguentada de Bob Não restava então nenhuma dúvida de que o cachorro realmente morrera na noite do sonho Por acaso, naquela noite, tinha passado, um pouco antes da meia-noite Um trem extraordinário de passeio, que certamente fora a causa do acidente Todas essas circunstâncias puderam ser comprovadas pelo romancista graças a uma série de documentos Conforme o veterinário, a morte teria sido quase instantânea Ela teria acontecido duas horas antes do sonho do Sr. Agard Assim se passou, em suma, o caso do escritor inglês em que se ligam várias circunstâncias Não se poderia tratar, de fato, de uma impulsão telepática proveniente da inteligência de uma pessoa presente E isto por diversas razões Ninguém tinha assistido ao drama nem foi sobre ele informado A descoberta foi o resultado da investigação feita pelo próprio Agard E, finalmente, devido à hora avançada da noite em que o fato aconteceu Não poderia ser um pesadelo alucinatório costumeiro, com fortuita coincidência Uma vez que as circunstâncias verídicas que encontramos na visão são realmente bastante numerosas Sem falar da própria coincidência entre o sonho e a morte do animal A hipótese de que se tratava de um caso de telestesia No qual o drama teria sido pressentido à distância pelo romancista Pode ser descartada Visto que para isso o percipiente deveria, ao contrário do que realmente se passou Permanecer passivo Como se pode ver Ele foi submetido a um fenômeno notável de personificação ou de possessão Esse fenômeno, assim como foi observado pelo editor do jornal OFPSPR Propicia um paralelo interessante com as personificações e as dramatizações Observadas com frequência pelos sensitivos ou médiums em estado de transe Finalmente, não se poderia tratar também de um sonho premonitório Através do qual Agard teria pressentido o acontecimento Não no momento em que ele se passava Mas na circunstância da descoberta do cadáver do animal no pantano Que aconteceu alguns dias depois Com efeito, com essa solução não podemos explicar nada Nem o fato da coincidência verídica entre a experiência onírica e o acontecimento Nem o fenômeno da dramatização também verídica Nem o caso, tão notável, de personificação ou de possessão Estas são as principais considerações que contribuem para provar de maneira incontestável A realidade do fenômeno de transmissão telepática direta entre o animal e o homem Acredito tê-las enumerado a fim de responder a algumas objeções que vieram de todos os lados Depois que a Society for Psychical Research acolheu e analisou o caso em questão Igualmente, as mesmas considerações poderão servir de regra ao leitor Para julgar o valor da hipótese telepática relativa aos casos que se seguem Caso 2 Em sonho, 10 de fevereiro de 1885 Recolhi este episódio do Jornal OFT SPR, volume 2, página 22 Onde foi relatado por E.W. Fibes Na primeira segunda-feira de agosto de 1883, Férias do Comércio Encontrava-me e o Fracombe Por volta das 22 horas fui me deitar e adormeci rapidamente Fui acordado às 22 horas e 30 minutos por minha mulher, que estava entrando no quarto Contei-lhe que acabara de sonhar com o meu velho cão Foxy estendido, machucado e agonizante, ao pé de um muro Não possuía uma ideia exata a respeito do local Apesar disso, notei que se tratava de um desses muros secos bem característicos da região do condado de Gloucester Inferi que o cão devia ter caído de um daqueles muros, mas ainda porque ele tinha o costume de escalá-los No dia seguinte, recebi de minha casa, em Barton Endgrange, na Ussuart Uma carta escrita por minha empregada, que me advertia que Foxy não aparecia há dois dias Respondi-lhe rapidamente, pedindo-lhe para realizar buscas mais minuciosas No domingo, recebi uma carta que tinha sido escrita no dia anterior e na qual me informavam que o cão fora atacado e morto por dois cães buldogues Na noite da última segunda-feira Retornei à minha casa quinze dias depois e iniciei rapidamente uma investigação Donde constatei que na referida segunda-feira, por volta das dezessete horas, uma mulher tinha visto dois buldogues atacarem e dilacerarem ferozmente meu cão Outra mulher, que morava não muito longe dali, disse que por volta das vinte e uma horas encontrara meu cão agonizando ao pé de um muro que ela me mostrou e que eu via pela primeira vez No dia seguinte, pela manhã, o cão tinha desaparecido Soube em seguida que o dono dos buldogues, ao saber o que se passara e temendo as consequências Teve o cuidado de enterrá-lo por volta das vinte e duas horas e trinta minutos da mesma noite A hora do acontecimento coincidia com a do meu sonho O caso que acabamos de ler foi citado inúmeras vezes pelo professor Charles Richet e ao longo de seu Traited Metapsychic, no intuito de demonstrar que ele poderia ser explicado a partir da criptestesia, telepatia, não sendo necessário, portanto, supor um fenômeno de telepatia em que o animal teria feito o papel de agente e seu dono de percipiente Richet afirma É muito mais sensato supor que foi a noção desse fato que acometeu o seu espírito, ao invés de admitir que a alma de Fox tivesse ido perturbar o cérebro do Sr. Phibes, p. 330 Com a expressão a noção desse fato, o Sr. Richet remete a sua hipótese de criptestesia, segundo a qual as coisas existentes, assim como a ocorrência de qualquer ação nos mundos animado ou inanimado, liberariam vibrações sui generis perceptíveis aos sensitivos, Os quais, dessa maneira, estariam teoricamente em condições de conhecer tudo aquilo que se passa, se passou ou se passará no mundo inteiro Respondi a essa hipótese num longo artigo publicado na Revue Espirit, 1922, p. 256, no qual contestava essa suposta onisciência das faculdades subconscientes, Demonstrando através da análise dos fatos que as faculdades em questão eram, ao contrário, condicionadas, e, portanto, limitadas, pela necessidade absoluta da relação psíquica Ou seja, se não existisse previamente algum laço afetivo, ou, em casos mais raros, relações de simples conhecimento entre o agente e o percipiente, as manifestações telepáticas não se poderiam realizar Em seguida, referindo-me ao caso em questão, eu o segui dizendo Se ignorarmos que o pensamento do cão, voltado com intensa ansiedade para seu protetor ausente, foi o agente determinante do fenômeno telepático, ou, em outros termos, se ignorarmos que o fato pode se realizar graças à existência de uma relação afetiva entre o cão e seu dono, Então não podemos nos impedir de nos indagar Porque o Sr. Fibes viu, exatamente naquela noite, seu cão padecendo e não viu os outros animais que, ao longo daquela mesma noite, agonizavam um pouco em toda parte Impossível responder a essa questão de outra forma que não seja que reconhece que o Sr. Fibes não viu os animais morrendo no matadouro nem aliures porque nenhuma relação psíquica, qualquer que fosse, existia entre ele e aqueles animais Ele viu, ao contrário, a agonia de seu cão porque existiam laços afetivos entre ele e o animal e porque, naquele instante, o animal agonizante voltava intensamente seu sentimento para seu protetor ausente Circunstância a esta que não tem nada de inverossímil e que é, ao contrário, bem provável no caso de um pobre animal morrendo e com uma urgente necessidade de assistência Concluo que o fundamento de tais deduções permanece incontestável De qualquer forma, nossos leitores encontrarão na presente classificação inúmeros exemplos de diferentes tipos, os quais, além de confirmar largamente minha maneira de enxergar, contradizem a hipótese de uma criptestesia onisciente Caso 3 Em sonho Retiro o caso seguinte do livro de Camille Flammarion Lincoln et les Problemes Psichiques, p. 413, relatado pela Sra. R. Lacassagne, nascida Durante, de Castres, França Permito-me ainda citar um fato pessoal que se passou e que muito me surpreendeu, porém, como dessa vez trata-se de um cão, talvez não tenha direito de abusar do tempo dos senhores Desculpo-me indagando-me em que pontos problemas terminam Era ainda uma menina e possuía frequentemente em sonho uma lucidez surpreendente Tínhamos uma cachorra de uma inteligência pouco comum, eu era particularmente apegada a ela, embora acariciasse bem pouco Numa noite, sonhei que ela morreu e que me olhava com olhos humanos Ao despertar, disse a minha irmã Lione morreu, eu sonhei, tenho certeza Minha irmã riu e não acreditou em mim Nós chamamos a empregada e pedimos-lhe que chamasse a cadela Nós a chamamos, mas ela não veio Nós a procuramos por toda parte, finalmente, encontramos-la morta num canto Ora, à véspera, ela não estava de forma alguma doente, e meu sonho não tinha sido provocado por nada Neste caso, a hipótese mais verossímil é também a de que o animal agonizante tenha voltado ansiosamente seu sentimento para sua dona Provocando assim a impressão telepática percebida por ela em sonho Entretanto, esse episódio é bem menos provável que aquele que o precede, tanto mais porque dessa vez não temos detalhes que permitam eliminar a outra hipótese Ou seja, a de um possível fenômeno de clarividência em sonho Caso 4 Impressão Eu o extraio da revista Light, de Londres, Inglaterra, 1921, p. 187 O narrador é o Sr. F. W. Percival, que escreveu O Sr. Iverard Richard Caltrupe, importante criador de cavalos puro-sangue, em seu recente livro intitulado Teorcias con Radian de Friand, edição Tchinson & Co., 242, 1920, conta que há alguns anos ele possuía uma magnífica égua chamada Windemers, A qual ele era profundamente apegado, a égua lhe retribuía tal afeto ou com Um efetivo transporte, o que dá ao presente caso um caráter realmente comovente O destino quis que égua se afogasse num pântano próximo à fazenda do Sr. Caltrupe, e ele expôs assim as impressões que teve naquele trágico momento Às três horas e vinte minutos da manhã do dia 18 de março de 1913, acordei de um sono profundo no ímpeto, não por causa de algum barulho ou relinchar, mas por causa de um chamado de ajuda que transmitia, não compreendi de que maneira, minha égua Windemers Eu escutei e não se ouvia sequer um sono à noite calma, assim que fiquei completamente acordado, senti vibrar em meu cérebro, em meus nervos, o chamado desesperado de minha égua, soube que ela estava diante de um enorme perigo e invocava um auxílio imediato Vesti um sobretudo, calcei minhas botas, abri a porta e me pus a correr no parque Não ouvia os relinchares nem as queixas, mas sabia, de uma maneira incompreensível e prodigiosa, de que lado vinha esse sinal de telégrafo sem fio, embora o mesmo enfraquecesse rapidamente Assim que saí, dei-me conta, com espanto, de que o sinal vinha do lado do pântano Corria, mas sentia que as ondas vibratórias do telégrafo sem fio ressoavam cada vez menos em meu cérebro, quando cheguei à beira do pântano, elas tinham cessado Ao olhar as águas, percebi que elas estavam ainda sendo remexidas por pequenas ondas concêntricas que vinham até a margem, no meio do pântano notei uma massa negra que se definia de maneira sinistra com a primeira claridade da aurora Compreendi rapidamente que lá estava o corpo da minha pobre indêmio e que, infelizmente, eu tinha respondido muito tarde ao seu chamado Ela estava morta O Sr. F. W. Percival, ao reproduzir esse relato na Light, 1921, p. 187, ressaltou Realmente, em casos como estes, não há o testemunho do agente, porém, isto não impede que as três regras de Friedrich W. H. Mears, elaboradas para distinguir os casos telepáticos daqueles que não os são, sejam, de qualquer forma, aplicáveis ao caso em questão As três regras são as seguintes 1. Que o agente tenha se encontrado em uma situação excepcional, neste caso, o agente lutava contra a morte 2. Que o receptor tenha sentido experimentado algo psiquicamente excepcional, inclusive uma sensação de que o agente era conhecido, neste caso, a impressão que revela o agente é manifesta 3. Que os dois incidentes coincidam do ponto de vista temporal, esta condição é também observada Poderíamos acrescentar que o impulso telepático foi pontual intenso o bastante a ponto de despertar o percipiente de um sono profundo De fazê-lo imediatamente perceber que se tratava de um pedido de socorro de sua égua e de orientar seus passos, sem nenhuma hesitação, em direção ao local onde o drama se passava Assim sendo, não me parece que seja possível colocar em dúvida o caráter realmente telepático do acontecimento Caso 5 Encontrei-o no jornal OFTSPR, volume 12, página 21 A senhora Carberry, mulher de Lorde Carberry, enviou do castelo de Freque, condado de Corque, o seguinte relato, datado de 23 de julho de 1904 Ao longo de uma quente tarde de domingo, no verão de 1900, após o almoço me preparava para uma de minhas visitas costumeiras às cocheiras A fim de distribuir açúcar e cenouras para os cavalos, entre os animais, havia uma égua amedrontada e nervosa chamada Kitty, de quem eu gostava muito Uma forte simpatia existia entre nós Montava nela em todas as manhãs antes do almoço, fizesse chuva ou sol Eram passeios tranquilos e solitários pelas colinas que beiravam o mar, e sempre me parecera que Kitty se divertia, como eu, com esses passeios no frescor da manhã Na tarde em questão, ao sair da cocheira, fui sozinha ao parque, percorri uns 400 metros e em seguida me sentei à sombra de uma árvore com um livro muito interessante Minha intenção era ficar ali por aproximadamente duas horas Após 20 minutos, um influxo de sensações terríveis veio se interpor entre mim e minha leitura Ao mesmo tempo, eu tinha certeza de que algo penoso tinha acontecido com minha égua Kitty Tratei de afastar essa impressão, continuando com minha leitura, mas ela aumentou de tal maneira que fui obrigada a fechar meu livro e me dirigir às cocheiras Chegando lá, fui rapidamente ao boxe de Kitty, eu o encontrei estendida no chão, agonizando e necessitando de socorro urgente Fui imediatamente procurar os cocheiros, que estavam em outra parte afastada do local, eles se apressaram a emprestar ao animal os cuidados necessários Foi grande surpresa deles ao me ver aparecer na cocheira pela segunda vez, uma circunstância absolutamente insólita O cocheiro que prestou os cuidados à jumenta naquela ocasião confirmou assim esse relato Na época eu era cocheiro no castelo de Freckley de Carberry e veio durante a tarde distribuir, como de costume, açúcar e cenouras aos cavalos Kitty estava solta em seu boxe e completamente saudável Logo depois, voltei para meus aposentos e os empregados da cocheira subiram para seus quartos Fiquei surpreso ao ver, meia hora ou quarenta e cinco minutos depois, a senhora voltar e nos pedir para prestar socorro a Kitty, que estava estendida no chão, agometida por uma dor repentina Nesse meio tempo, nenhum de nós tinha entrado nas cocheiras Edward Nobes O segundo relato é menos impressionante do que o primeiro A impressão telepática sentida pela senhora Carberry foi também menos precisa Todavia, tal impressão foi forte o bastante para convencer a percepiente de que as sensações que ela experimentava indicavam que a égua Kitty tinha uma urgente necessidade de socorro e para fazê-la imediatamente ir ao encontro do animal Ora, estas circunstâncias de natureza excepcional e com uma significação precisa e sugestiva são suficientes para permitir uma conclusão a favor do caráter telepático do caso em questão Caso 6 Impressão Este caso foi publicado na revista Light, 1915, p. 168 O Sr. Mildred Duque, conhecido sensitivo e autor de artigos aprofundados sobre assuntos metapsíquicos, narrou o seguinte fato que ocorreu com ele Há alguns dias, demorei me escrevendo até tarde da noite, absorvido pelo assunto do qual trotava, quando fui literalmente invadido pela sensação de que minha gata precisava de mim Tive que me levantar e ir procurá-la Após ter inutilmente revirado a casa, fui até o jardim e, como a escuridão me impedia de ver, pus-me a chamá-la Percebi enfim fraco miado à distância, cada vez que repetia meu chamado, o miado me respondia, mas a gata não vinha Então, entrei para pegar uma lanterna, em seguida atravessei a horta e fui até o campo, de onde me parecia que os miados vinham Após algumas buscas, encontrei minha gata numa cerca, presa em uma armadilha feita para coelhos, com um nocorrediço apertando-lhe o pescoço Se ela tivesse se esforçado em retirá-lo para se libertar, certamente seria estrangulada Felizmente, ela foi inteligente o bastante para não se mexer e também para enviar a mim uma mensagem de pedido de socorro pelo telégrafo sem fio Essa é uma gata a qual sou bastante apegado, não foi a primeira vez que uma relação telepática se estabeleceu entre nós Há alguns dias, acreditávamos que ela tinha fugido, uma vez que não a encontrávamos em lugar nenhum e em vão a chamávamos por todo o jardim De repente, por uma espécie de fotografia mental, eu a vi presa em uma pequena peça vazia sob os telhados da casa, como o do estique sempre ficava fechado A visão era verídica A gata, não se sabe como, tinha se prendido ali Teria ela então me enviado, também desta vez, uma mensagem telepática para me prevenir de sua prisão? Neste caso também é impossível duvidar da gênese telepática das duas impressões sensoriais pressentidas pelo autor do relato Caso 7 Impressões Eu o encontro no jornal OFPSPR, volume 11, página 323 O Sr. J. F. Young comunica o incidente que segue que ele é pessoal New Road, Lanely, 13 de novembro de 1904 Possuo um cão Fox Terrier de 5 anos e que eu mesmo vi crescer Sempre gostei muito dos animais, principalmente dos cães Este de quem falo retribui enormemente meu afeto, tanto que não posso ir a lugar nenhum, nem sequer deixar meu quarto, sem que ele me siga constantemente É um tremendo caçador de ratos, como a dispensa é às vezes frequentada por esses roidores, coloquei ali uma caminha, bastante confortável, parafido No mesmo cômodo havia uma fornalha, onde foi incorporado um forno para assar pães, assim como uma caldeira para roupa, munida de um tubo que desemboca na chaminé À noite, nunca deixei de acompanhar o cachorro até sua cama antes de me deitar Eu já tinha me trocado e a dormir, quando, de repente, fui invadido pela inexplicável sensação de um perigo iminente Não podia pensar em outra coisa que não fosse fogo, e a impressão foi tão forte que acabei por me entregar a ela Eu me vesti novamente, desci e me pus a vasculhar cada cômodo do apartamento, a fim de me assegurar de que tudo estava bem e em ordem Ao chegar à cozinha, não vi Fido, supondo, que ele poderia ter saído dali para ir ao andar superior, eu o chamei em vão Fui imediatamente à casa de minha cunhada para saber se ela tinha alguma novidade, porém, ela não sabia de nada Comecei a me preocupar Voltei imediatamente para a dispensa e chamei inúmeras vezes o cão, embora inutilmente como sempre Não conseguia imaginar o que podia ter acontecido De repente, dei-me conta de que, se tinha algo que faria o cão responder, era com certeza a frase Vamos passear, Fido Convite que eu fazia vibrar de felicidade Eu então a pronunciei e uma queixa contida, como que atenuada pela distância, chegou dessa vez até meus ouvidos Eu recomecei e ouvi distintamente a queixa de um cão em apuros Tive tempo para me certificar de que o barulho vinha de dentro do tubo que ligava a caldeira à chaminé Não sabia como fazer para retirar o cão dali, os minutos eram preciosos e sua vida estava em perigo Peguei uma inchada e comecei a romper a muralha naquele ponto Finalmente consegui, com bastante dificuldade, tirar Fido dali, meio sufocado, aturdido pelos esforços de vômito, com a língua e o corpo completamente pretos de fuligem Se tivesse demorado alguns minutos a mais, meu querido cão estaria morto, e como utilizávamos raramente a caldeira, provavelmente não teria conhecido o desfecho de sua história Minha cunhada foi atraída pelo barulho, juntos, descobrimos um ninho de ratos dentro da fornalha, ao lado do tubo Fido, logicamente, tinha perseguido um rato dentro do tubo, de tal maneira que não pôde se virar e sair de lá de dentro Tudo isto se passou há alguns meses e foi, então, publicado na imprensa local Mas jamais teria pensado em comunicar o fato a esta sociedade se não tivesse se produzido, entre estes fatos, o caso do Sr. Henry Deragard J. F. Young A Srta. E. Bennett, cunhada do signatário, confirmou o relato de seu parente Para outras informações sobre este episódio, remeto o leitor ao Jornal OFT SPR, volume 11, p. 323 Este caso de telepatia por impressão difere sensivelmente daqueles que o precedem e onde o traço característico essencial de impulso telepático O fogo consistia na percepção exata de um chamado emanado de um animal em apuros e da localização intuitiva do local onde o animal se encontrava Aqui, ao contrário, a impressão que acomete o receptor lhe sugere a ideia de um perigo iminente relacionado ao fogo Entretanto, a impressão é forte o bastante para levá-lo a se vestir com toda pressa e ir inspecionar a casa De modo que, ao chegar à cozinha e perceber a ausência do cão, ele o chama, procura por ele e o salva Segue daí que, neste caso, a mensagem telepática se realiza de maneira imperfeita, adquirindo uma forma simbólica O que não diminui em nada seu valor intrínseco, posto que esta circunstância não constitui de forma alguma uma dificuldade teórica Sabe-se que as manifestações telepáticas, na sua passagem do subconsciente para o aconsciente, seguem a via de menor resistência, condicionada pelas idiosincrasias específicas do receptor Elas consistem principalmente no tipo sensorial do percipiente, visual, auditivo, motor, etc., e, em seguida, nas condições dos meios em que ele vive, hábitos, repetição dos mesmos incidentes na vida cotidiana Resulta disso que, quando o impulso telepático não consegue se realizar na forma mais direta Ele se transforma numa modalidade de percepção indireta ou simbólica que traduz com maior ou menor fidelidade o pensamento do agente telepatizante Mas permanecendo como sempre relacionado com o pensamento do agente em questão Assim sendo, deveríamos dizer que, no caso que examinamos, o chamado ansioso do cão em apuros tinha certamente conseguido impressionar o subconsciente do percipiente Mas, para atingir seu consciente, ele deve ter perdido grande parte de sua nitidez, transformando-se numa vaga impressão de perigo iminente relacionado com o fogo O que correspondia, mais uma vez à realidade, posto que o animal se encontrava efetivamente preso e em risco De morte por a fichia no tubo da fornalha Caso 8 Auditivo O professor Emílio Magnin comunica os análises de ciências psichiques, 1912, p. 347, o caso seguinte Acabo de ler com grande interesse o relato que o senhor fez nos análises sobre o cachorro Bobi Um caso mais ou menos parecido me foi confiado, há alguns anos, pelo senhor P.M., advogado de enorme talento e muito solicitado em Paris Eu lhe ofereço este breve relato, convencido de que, por causa de sua analogia com o caso Bobi, ele interessará aos seus leitores O senhor P.M., advogado do tribunal de segunda instância, possuía uma cachorra espanhola chamada Creola Ele ficava com ela em Paris e ela dormia na galeria, atrás da porta de seu quarto Todas as manhãs, ao primeiro movimento de seu dono, ela arranhava a porta e latia até ele abrir para ela Durante uma temporada de caça, o senhor P.M. deixou sua cachorra Creola aos cuidados de um guarda de caça em Ramboilhete Num sábado pela manhã, bem cedo, o senhor P.M. ouviu alguém arranhar e ganir na porta Bastante surpreso em ouvir sua cachorra, ele se levantou prontamente, convencido de que seu guarda de caça tinha vindo a Paris para dar uma notícia urgente Foi grande sua estupefação ao ver que nem o guarda nem a cachorra estavam ali Duas horas depois, um telegrama do guarda lhe informava que Creola tinha sido acidentalmente morta por um caçador Também neste caso, em que a alucinação verídica foi de natureza auditiva, não me parece ser possível duvidar da origem verdadeiramente telepática da manifestação E no que concerne as condições em que o episódio se desenrolou, é útil sublinhar que elas mostram que o impulso telepático foi, dessa vez, de natureza indireta ou simbólica Remetendo-nos às considerações que desenvolvemos sobre este assunto, concluímos que, como a cachorra morta tinha, quando viva, o hábito de arranhar a porta de seu dono e de latir até que ele a deixasse entrar O impulso telepático, não conseguindo se realizar de maneira direta, chegou até ele de maneira indireta e simbólica Revestindo as modalidades de realização mais familiares ao percipiente em relação ao pensamento do agente Destacarei que, neste caso, a circunstância de uma lei fundamental das manifestações telepáticas, realizando-se rigorosamente, inclusive quando se trata de um agente animal Oferece um grande valor teórico, visto que é óbvio deduzir a partir daí que, se as manifestações telepáticas animais se igualam às mesmas leis que as manifestações telepáticas humanas A identidade da natureza do elemento espiritual em ação em ambas as circunstâncias Resulta delas Caso 9 Auditivo coletivo Eu destaco do jornal OFT SPR, volume 4, p. 289, o caso seguinte, relatado pela Sra. B. Alchamp, de Untilode, Twiford Em carta endereçada à Sra. Wood, de Cochester, do qual reproduzimos a seguinte passagem Megaterino é o nome do meu cachorrinho hindu, que dorme no quarto da minha filha Na noite passada, levantei-me de supetão ao escutá-lo pular no quarto Conheço bem suas maneiras de pular, bastante características Meu marido, por sua vez, não demorou a acordar Eu lhe perguntei Está ouvindo? E ele me respondeu É Meg Acendemos rapidamente uma vela, olhamos por toda parte, mas nada pudemos encontrar no quarto No entanto, a porta estava realmente fechada Então, veio-me a ideia de que uma desgraça tinha acontecido com Meg Tinha a sensação de que ele tinha morrido naquele exato momento Olhei o relógio para ter certeza da hora Esse Smake tinha de descer e ir imediatamente me certificar da intuição No entanto, isso me parecia bastante absurdo e, além do mais, estava tão frio Permaneci por um instante indecisa, e o sono me venceu Pouco tempo deve ter se passado até o momento em que alguém veio bater a porta Era minha filha que, com uma enorme expressão de tristeza, avisou-me Mamãe, mamãe, Meg está morrendo Dissemos pela escada e encontramos Meg virado de lado Com as pernas alongadas e rígidas, como se já estivesse morto Meu marido levantou dali e certificou-se de que o cão ainda vivia Ele não se deu conta imediatamente do que havia acontecido Constatamos enfim que Meg, sabe-se lá como, enrolou ao redor de seu pescoço a fita de sua roupinha De tal maneira que quase foi estrangulado por ela Nós o livramos imediatamente, assim que o cão pôde respirar Não demorou a se reanimar e se recobrar Doravante, se me for dado sentir sensações dessa natureza em relação a alguém Proponho-me ir socorrer sem delongas Juraria ter ouvido os saltinhos tão característicos de Meg ao redor da cama E meu marido pôde dizer o mesmo Para outras informações sobre este assunto, remeto o leitor ao citado jornal Neste caso, mais uma vez, a gênese genuinamente telepática parece indubitável Tanto mais porque, dessa vez, duas pessoas tiveram as impressões auditivas Mais uma vez aqui, afirmo, a manifestação telepática se processa de forma simbólica Um chamado urgente de socorro, vindo da mentalidade do cão-agente Chega ao percipiente transformado num eco característico do saltinho Que o animal repetia todas as manhãs ao redor da cama de seus donos Ora, é incontestável que uma percepção telepática dessa categoria Ao considerar as circunstâncias em que ela se produziu Não podia constituir a expressão exata do pensamento do cão Mas unicamente uma tradução simbólico-verídica do pensamento em questão De fato, se é lógico e natural pensar que um animal a ponto de morrer estrangulado Tenha voltado intensamente seu pensamento para aqueles que eram os únicos em condições de salvá-lo Não seria, ao contrário, de modo algum admissível que o animal, naquele instante supremo Tenha pensado em outra coisa a não ser nas estripulias costumeiras que fazia todas as manhãs ao redor da cama de seus donos Caso 10 Auditivo, com percepção luminosa coincidente Retiro o caso que segue do volume 8, página 45, dos análises de ciências psichiques O qual tinha sido reproduzido a partir da revista italiana e o Vecilo Espiritista A senhora Ludo Krijanowski, filha do general de mesmo nome Irmã da senhorita Oera Krijanowski Atualmente senhora Semenofi Conta-nos o fato que aconteceu com ela e que se relaciona com a questão imensamente debatida sobre a alma nos animais Trata-se de um cachorrinho que era nosso favorito Principalmente de Oera Um pouco por causa desse afeto e dos mimos exagerados O animal ficou doente Sofria com falta de ar e tossia O veterinário que tratava dele não imaginava que a doença fosse grave Todavia, Oera se preocupava muito com o animal Ela se levantava durante a noite para lhe fazer massagens e lhe dar os remédios Contudo, ninguém imaginava que ele pudesse morrer Certa noite, o estado de Bônica, era esse o nome do cachorrinho Piorou de repente, ficamos apreensivos Principalmente Oera, e decidimos que logo pela manhã iríamos ao veterinário Pois se tivéssemos nos contentado em chamá-lo, ele teria vindo somente à noite Assim, pela manhã, Oera e nossa mãe se foram com o pequeno inferno Eu fiquei em casa e comecei a escrever Estava tão concentrada que esqueci de que os meus tinham partido De repente, num piscar de olhos, ouvi o cachorrinho tossir no quarto ao lado Era ali que se encontrava o cesto e, desde que ele tinha ficado doente Mão começava a tossir ou a gemer que um de nós ia ver se ele precisava de algo Dávamos-lhe algo para beber e administrávamos os remédios dele Ou então refazíamos o curativo que ele tinha no pescoço Por costume, levantei-me e me aproximei do cesto Ao vê-lo vazio, lembrei-me de que Oera e mamãe tinham saído com Bonica e fiquei perplecha Pois a tosse era tão barulhenta e tão distinta que era preciso rejeitar qualquer engano Estava ainda pensativa diante do cesto vazio Quando, perto de mim, ouvi um ganido parecido com os que Bonica fazia para nos receber Quando chegávamos, em seguida, um segundo ganido parecia vir do quarto ao lado Finalmente, uma terceira queixa parecia se perder no infinito Confesso que fui tomada e invadida por uma penosa tremedeira Em seguida, veio-me a ideia de que o cachorrinho tinha morrido Quando olhei para o relógio de mesa, ele marcava onze horas e cinquenta e cinco minutos Preocupada e agitada, fui até a janela e esperei impaciente pelos meus Ao ver Oera voltar sozinha, corri em sua direção e lhe disse sem refletir Bonica está morto Como é que você sabe? Disse ela, perplecha Antes de responder, perguntei-lhe se ela sabia qual a hora exata que ele tinha morrido Alguns minutos antes do meio-dia, respondeu-me ela, contando-me o que tinha se passado Assim que chegamos ao veterinário, lá pelas onze horas, este já tinha saído O empregado pediu-nos para aguardarmos alguns instantes, visto que ao meio-dia seu patrão O cachorrinho deveria estar de volta, pois era a hora em que ele normalmente recebia os pacientes Então ficamos, mas como o cachorrinho se mostrava agitado como sempre, eu o coloquei hora sobre o divã Hora no chão e consultei impacientemente o relógio Para minha grande alegria, constatei que não faltavam mais de alguns minutos para o meio-dia, no momento em que o cachorrinho começou a sentir falta de ar Quis colocá-lo sobre o divã, mas quando levantei, vi, de repente, o animal, assim como as suas patas Cobrindo-se de uma luz purpúria muito intensa e brilhante, nada compreendendo do que acontecia, eu gritei Fogo! Mamãe nada viu, mas como ela estava de costas para a lareira, pensou que o fogo estivesse em seu vestido e se virou assustada Ela verificou que não havia fogo na lareira, mas, logo em seguida, constatamos que o cachorrinho acabara de morrer O que fez com que mamãe nem pensasse mais em censurar-me por causa de meu grito intempestivo e do susto que lhe tinha causado Constatei que este fato reveste, por sua vez, um caráter simbólico Nada mais frequente, de fato, que estes casos de transformação mais ou menos aberrante dos impulsos telepáticos Em conformidade com as idiosincrasias dos receptores Contudo, quando os episódios desta natureza se realizam entre os seres humanos e cujo agente é um defunto É possível supor que eles possam acontecer, por vezes, segundo a vontade do agente O qual se conformaria então às idiosincrasias do percipiente E assim o é, inclusive quando as modalidades pelas quais estes episódios se manifestam Ainda dependem do fato de que um impulso telepático tenha necessariamente que seguir a via de menor resistência Para chegar à consciência do receptor Nas coletâneas dos casos publicados pela Society for Psychical Research Encontra-se um episódio em que uma entidade se manifesta simultaneamente de três maneiras diferentes a três pessoas Em que uma percebe o fantasma, a outra ouve a voz que pronuncia uma frase de cumprimento E a terceira percebe um perfume suave de violetas Perfume que coincide com a circunstância que o cadáver do finado sobre a cama tinha sido literalmente coberto De violetas Ora, em circunstâncias como esta, seria racional supor que a entidade que se manifestava tenha agido por propósitos deliberados De diversas maneiras, ao mesmo tempo em que se conformava as idiosincrasias pessoais dos percipientes Isto é, ela se manifestou de maneira objetiva na pessoa do tipo visual Transmitiu uma frase de cumprimento à pessoa do tipo auditivo e, finalmente, desencadeou uma sensação olfativa na pessoa cuja via de menor resistência Era constituída pelo sentido olfativo Incidente que torna possível essa variante explicativa é constituído pela frase de cumprimento percebida pela pessoa do tipo auditivo Frase esta que pode dificilmente ter sido inventada, na passagem do subconsciente ao consciente, de um só impulso telepático Enquanto que tudo se explicaria facilmente com a suposição de que a frase em questão tivesse sido pensada e transmitida pela entidade que se comunicava Voltando ao caso em análise, destaco nele uma circunstância de fato que complica a interpretação teórica O cachorrinho Bonica morreu nos braços de sua dona Isto nos leva a pensar que o animal prestes a morrer não tinha razões emocionais que pudessem fazer com que seu pensamento voltasse para outra pessoa da família que tinha ficado em casa Determinando aleatoriamente um fenômeno telepático Nessas condições, deveríamos concluir que, provavelmente, acontece com os animais o que acontece a miúde com os seres humanos Isto é, o enfermo direciona, ao morrer, manifestações telepáticas pelo simples fato de emitir o sentimento de pesar ao meio distante em que viveu feliz por longo tempo Todavia, destaco que, nos casos que envolvem seres humanos, existiria uma outra explicação, de natureza espiritual e não telepática Isto é, em circunstâncias especiais, o espírito do falecido, tão logo tenha se desprendido dos laços materiais Voltaria ao meio no qual viveu e se esforçaria em fazer com que sua presença fosse sentida por seus familiares Quanto ao fenômeno luminoso percebido por Oera, que tinha em seus braços Bonica no momento de sua morte Este, este não remete às manifestações que examinamos, apesar de que, sob uma outra perspectiva, ele não deixa de ser interessante e sugestivo Uma vez que fenômenos análogos se realizam algumas vezes no leito de morte dos seres humanos Caso 11 Visual Retiro o presente caso de um interessante artigo de Elizabeth de Esperance Publicado pela revista Light, datado de 22 de outubro de 1904, página 511 Uma só vez aconteceu comigo algo parecido com uma prova pessoal da presença em espírito de um animal que tinha conhecido em vida Tratava-se de uma pequena Fox Terrier, a favorita de minha família A qual, após a partida de seu dono, tinha sido dada a um de seus admiradores que morava a uns 700 quilômetros de nós Um ano depois, quando entrava pela manhã na copa, vi, para minha grande surpresa, a pequena morna correndo e saltitando ao redor do quarto Aparentemente tomada por um frenesi de alegria Ela girava, girava, ora se escondendo sob a mesa, ora se enfiando por debaixo das cadeiras Como tinha o costume de fazer em seus momentos de excitação e de alegria Após um silêncio mais ou menos longo na casa Obviamente concluí que o novo dono de morna tinha trazido para nossa casa Ou então que a pequena morna tinha conseguido sozinha encontrar o caminho de seu antigo lar Fui logo em seguida questionar os outros membros da família a esse respeito Mas ninguém sabia de nada Aliás, embora procurássemos por toda parte a chamássemos pelo nome Morna não se apresentava Imaginamos então que eu poderia ter sonhado Ou, se não, que eu poderia ter sido vítima de uma alucinação Após isso, o incidente foi rapidamente esquecido Vários meses depois, ou talvez um ano tenha se passado antes de encontrarmos o novo dono de morna Quisemos logo saber notícias dela Ele nos disse que morna tinha morrido após uma série de ferimentos Que tinha sofrido durante uma briga com um cão enorme Ora, pelo que pude constatar O combate tinha se passado na mesma data Ou um pouco antes do dia em que eu a tinha visto Em espírito, saltitar, correr e rodear a copa do seu antigo lar Este relato lembra a última consideração que fiz sobre o assunto precedente Ou seja, que nos casos envolvendo seres humanos era possível, por vezes, supor que não se tratava precisamente de uma alucinação telepática que reproduza a forma do agente Mas sim do espírito do próprio agente E que, tão logo tenha se despojado dos laços materiais, voltaria ao meio onde viveu Encarregando-se de se fazer sentir presente pelos seus familiares Ora, embora não se tratasse de uma criatura humana, mas de uma cachorrinha É preciso, no entanto, reconhecer que a maneira pela qual se comporta o fantasma Correndo e saltitando no quarto, invadido por um acesso de alegria Tal como a cachorra viva tinha o costume de fazer após um longo silêncio Sugere irresistivelmente a ideia da presença espiritual da cachorra falecida E, neste caso, a fim de evitar qualquer possível objeção em relação a esta suposição Que poderia parecer, de antemão, gratuita e audaciosa Lembrarei que na introdução deste livro já tinha prevenido meus leitores Que relataria, no momento oportuno, alguns bons exemplos de aparições post-mortem De fantasmas animais identificados, que foram percebidos quer coletivamente por várias pessoas Quer sucessivamente por diversos percipientes Que ignoravam reciprocamente a experiência dos outros Segue daí que estes fatos, absolutamente de acordo com o que se produz nos casos de aparições Os post-mortem dos seres humanos, justificam e confirmam a suposição que acabo de antecipar Caso 12 Visual O caso que segue foi extraído dos Proceedings of the Society for Psychical Research Volume 14, p. 275 Ele é relatado pela Sra. Mary Bagot Em 1883, estávamos hospedados no Hotel des Anglais, em Menton Deixei em casa, em Norfolk, um cãozinho Fox Terrier preto amarelado chamado Judy, meu preferido, aos cuidados do nosso jardineiro Um dia, enquanto estava sentada à mesa do hotel, percebi, de repente, meu cãozinho atravessando a sala e, sem refletir, exclamei Olhe, como pode Judy estar aqui? Não tinha nenhum cão no hotel Assim que pude subir para o quarto de minha filha que estava doente de cama, contei-lhe o caso Alguns dias depois, recebi uma carta na qual me informavam que Judy, após ter saído pela manhã com o jardineiro para seu passeio diário e comportando-se muito bem Tinha sido acometido por uma dor repentina, perto da hora do almoço, e tinha morrido em aproximadamente uma hora Muito tempo se passou então e não estou mais em condições de me lembrar exatamente se existia alguma coincidência em relação às horas No entanto, minha impressão era de que o cãozinho morreu precisamente na noite em que o vi A filha da senhora Bagot, a senhora Olodouze, a pedido de Friedrich Miers, enviou-lhe o diário que escreveu durante sua permanência em Menton Nestes termos ela fala de sua mãe 24 de março de 1883 Mamãe, durante o jantar, viu o fantasma de Judy? A mesma senhorita relata suas lembranças a este respeito, retiro do caso as palavras que seguem Lembro-me perfeitamente de que meu pai, minha mãe, minha irmã, senhora Alger Nonual, e minha prima, senhorita da Unai Entraram juntos no meu quarto e me contaram rindo que a mamãe tinha visto Judy, um Fox Terrier preto amarelado Atravessar a sala enquanto estava a mesa do hotel Minha mãe estava tão certa de que tinha visto que meu pai, acredito, foi perguntar a um funcionário do hotel se havia cães no local O que lhe foi respondido negativamente Para outras informações a este respeito, remeto o leitor aos proceedings, Locke City, e ao jornal OFT SPR, vol. 8, p. 243 Este fato é, em todos os aspectos análogo ao precedente, tanto que dessa vez o fantasma do cãozinho se limitou a atravessar o quarto Sem dar o mínimo sinal de ter consciência do meio em que se encontrava, nem da presença de sua dona, modalidade de manifestação passiva Em conformidade com o que se produz nas alucinações telepáticas propriamente ditas Enquanto o que, no exemplo anterior, o animal tinha se comportado de uma maneira espontânea e ativa Como se fosse a presença espiritual, no local, da pequena cachorrinha falecida Caso 13 Tátil visual, com telecinesia Camille Flammarion comunicou aos Análises de Ciências Psichiques, 1912, p. 279 O relato seguinte que lhe foi enviado pelo Sr. G. Graiser, que reside em Lausanne, Suíça Permite-me relatar um pequeno fato que tem relação com aquilo que você fala em seu livro, Lincono? Não lhe falaria se não tivesse visto um caso como esse em seu livro Não se refere a uma pessoa, mas a um animal Um pouco solitário, amante do estudo e não do mundo, eu não tinha amigos, somente um cão Ele era bem mais esperto que muitos homens Era meu protetor, quando, à noite, eu ficava sozinho contemplando o céu Ele permanecia fielmente deitado aos meus pés Sua espessa pelagem, era um São Bernardo Cobria minhas pernas E era difícil me mexer quando precisava seguir a cadência de uma estrela Quando estava em meu quarto lendo Ele ficava me olhando, diria, inclusive, que ele me compreendia Sentia que ele amava a solidão tanto quanto eu e era por isso que não nos deixávamos Eu digo isso a vocês para que possam compreender meu afeto por ele e o motivo por considerá-lo um verdadeiro amigo Eis então meu relato No dia 14 de dezembro de 1910, minha mãe levou Bobi consigo Devo lembrar que, antes de tudo, ele tinha dois desagradáveis costumes Assim que alguém se aproximava, recebia-o com muita folia Em segundo lugar, que, quando discutia com meu pai, ele tomava minhas dores e se colocava ao meu lado Após uma queixa, penso eu, soube tarde demais Infelizmente, meus pais decidiram sacrificá-lo Eram sete e meia da noite Estava em meu quarto e ouvia a porta se abrir Ele abria sozinho e era tão grande quanto eu Então, ouvia a porta se abrir e via aparecer meu Bobi Ele ficou, com ar de sofrimento, sobressoleira Eu dizia Vem aqui, Bobi Sem levantar os olhos Ele não obedeceu Repeti minha ordem, então ele veio Ele se esfregou em minhas pernas e se deitou sobre o tapete Quis acariciá-lo, mas Nada, ele não estava mais ali Embora nunca tivesse lido histórias como essa no Lincono Precipitei-me para fora do quarto A porta tinha ficado aberta Telefonei para a Lausanne, a dois quilômetros Para o Matadouro, e eis então nosso diálogo Pois não, é do Matadouro Teria o senhor visto uma dama de preto acompanhada por um cão São Bernardo? Acabamos de sacrificá-lo, há mais ou menos dois minutos Ele está estirado, e a dama está aqui Com estas palavras, caí no chão e desmaiei Quando voltei ao meu estado normal, perguntei sobre meu cão Ele não estava ali, estava morto Contaram-me todo o drama depois Esta é a história de meu Bobi, é preciso ressaltar que no minuto em que ele morria Eu o vi com meus próprios olhos e o que retira toda e qualquer possibilidade de alucinação É o fato de que a porta se abriu sozinha Camille Flammarion pediu a um professor da Universidade de Lausanne Para realizar uma pequena sondagem, o pesquisador respondeu confirmando o relato do Sr. Graiser Neste caso bastante interessante, encontramos duas circunstâncias de produção que se realizam raramente nos casos de alucinação telepática A primeira e mais importante consiste no fato de que a aparição do fantasma do cão foi precedida pelo fenômeno psíquico da porta que se abriu Na fenomenologia telepática, encontramos a miúde episódios em que o percipiente vê-se abrir uma porta e entrar o fantasma Porém, quase sempre a porta é, em seguida, encontrada devidamente fechada O que mostra que o suposto fenômeno psíquico era tão somente uma alucinação complementar da outra Em contrapartida, nesse caso, assim como, aliás, na maioria dos demais, a porta foi encontrada aberta pelo percipiente Assim sendo, não se trata de uma alucinação e sim de um fenômeno psíquico de natureza paranormal O fenômeno a que nos referimos só poderia ser explicado se reconhecêssemos o fundamento daquilo que tínhamos ressaltado anteriormente Ou seja, que as aparições denominadas telepáticas nem sempre se encaixam numa significação puramente alucinatória verídica relacionada à telepatia Pode-se tratar algumas vezes de verdadeiras aparições objetivas, as quais implicam a presença de uma entidade espiritual que se manifesta Tal entidade, após a morte violenta bastante recente, permaneceria, durante algum tempo, saturada pela força vital e poderia, dessa forma, agir ainda sobre a matéria Se o incidente da porta que se abriu for bem observado, somos então levados a concluir que o fantasma do cão era de forma alguma uma simples projeção alucinatória ou verídica Mas sim a objetivação de algo análogo ao corpo espiritual do cão A alegação seria, de certa maneira, confirmada pela circunstância que se produziu durante a manifestação Isto é, o cachorro respondeu ao convite de seu dono indo até o quarto, deitando-se aos pés do rapaz e se enfiando entre suas pernas Todos esses detalhes são sugestivos a favo de uma presença real, uma vez que, em geral, as aparições telepáticas são inertes como as estátuas Quando se deslocam e andam, elas os fazem de maneira automática, como se ignorassem o meio em que se encontram Todas as modalidades se conformam com as teorias segundo as quais elas consistiriam em puros simulacros Projetadas exteriormente pelo pensamento do percipiente e influenciada pelo pensamento do agente De fato, em certos casos os fantasmas telepáticos provam não ignorar o meio onde se encontram nem as pessoas que os observam Aos quais, inclusive, eles imitem palavras Unicamente em tais circunstâncias podemos nos perguntar se não se trata realmente, e sempre, de manifestações objetivas Em suma, uma vez que tudo corrobora para provar que as aparições de fantasmas retiram sua origem de causas diversas De tal maneira que, certamente, existem fantasmas objetivos, entre os quais se encontra toda uma classe de fenômenos de bilocação Nada impede de admitirmos isso para uma parte das manifestações que são consideradas telepático-alucinatórias Caso 14 Visual O reverendo Elis G. Roberts enviou à revista Light, 1921, p. 241, o relato de um incidente paranormal que aconteceu com sua filha e que foi redigido por ela nos seguintes termos Tinha um cão Fox Terrier Irlandês chamado Paddy, ao qual eu era muito apegada, ele gostava muito de mim também Uma manhã Paddy não apareceu na hora do café da manhã, não me preocupei, pois ele tinha o costume de ir passear sozinho Embora quase sempre ele viesse regularmente na hora das refeições Por volta das nove horas, eu estava na cozinha, que desemboca em uma pequena área de onde, por uma outra porta, passamos para a dispensa A porta exterior estava aberta, e da posição que estava eu podia ver o jardim Era uma manhã ensolarada, com o chão coberto de neve Olhando para fora, vi Paddy chegar saltitando na neve, atravessar o jardim, entrar na área e desaparecer na dispensa Eu o segui, mas não pude encontrá-lo em nenhum lugar Espantada e perplecha, entrei na cozinha, onde havia várias pessoas que, não tendo visto nada, queriam me convencer que eu tinha confundido Paddy com outro cão dálmata De pelo curto, muito maior que ele e bem diferente de um foxy terrier irlandês Este cachorro vivia em casa também Não levei em conta essa tentativa de explicação porque ela era absurda Tinha visto bem sobre o fundo brilhante da neve meu cãozinho, e notado o contraste do seu pelo com a brancura da neve Então, novamente fui à sua procura por toda parte, mas inutilmente Paddy não se encontrava em casa Uma hora e meia depois, eu o vi chegar em condições lamentáveis Ele tinha pedaços de pele arrancados do peito e das pernas, e quatro ou cinco dentes faltavam na sua boca Logicamente o pobrezinho foi assolado e castigado sem dó Mas nunca conseguimos descobrir o que aconteceu com o cão Ele morreu poucos meses depois, não acredito, no entanto, que sua morte tenha sido causada pelos ferimentos O reverendo Elis G. Roberts completa o relato com algumas linhas suplementares Minha filha nunca teve alucinações visuais Parece-me que única explicação racional para o incidente seria reconhecê-lo como sendo um exemplo de telepatia entre um cachorro em apuros e sua dona E que, necessariamente, o pensamento do cão se dirigia para ela devido à necessidade que ele tinha de ser socorrido As conclusões do reverendo Elis G. Roberts parecem consistentes e sólidas Assim sendo, é inútil nos focalizarmos neste ponto É mais útil observarmos mais uma vez que as condições em que o incidente se realizou corroboram para confirmar a regra a qual aludimos há pouco Ou seja, que as manifestações telepáticas se produzem geralmente a partir da via de menor resistência que elas encontram nas faculdades sensoriais do percipiente Se não fosse assim, quando um agente telepático se encontra numa situação dramática e volta seu pensamento para um protetor distante Este último deveria invariavelmente perceber a imagem do agente de acordo com a situação na qual ele se encontra De fato, a agitação produzida pela situação só pode ter invadido momentaneamente o campo inteiro do consciente do agente Assim sendo, é provável que não possa existir outra ideia a não ser aquela que o domina no momento da transmissão telepática Ora, ao contrário, constatamos na prática que esta correspondência na representação verídica dos eventos se realiza raramente nas transmissões telepáticas Como ela não se realizou no caso da filha do reverendo Roberts Onde vemos que um cãozinho assolado e castigado, aparentemente voltando seu pensamento para sua protetora distante Determina nesta última uma manifestação telepática, após o que, a moça, ao invés de perceber a situação em que ele Se encontra, o vê entrar na casa trotando calmamente, atravessando o jardim e penetrando na dispensa Isto é, ela visualiza a maneira costumeira de uma atitude cotidiana Ora, esta diferença entre o pensamento do agente e a visualização do percipiente só pode ser explicada a partir da lei psíquica que já indicamos Segundo a qual todo e qualquer impulso telepático está sujeito a se transformar, no percipiente, na visualização do agente e que ele é mais familiar Destacarei, por fim, que quando uma visualização telepática reproduz fielmente a situação na qual se encontra o agente Significa que as condições de relação psíquica entre o agente e o percipiente são tão harmônicas que não há entre eles empecilhos para a comunicação telepática Caso 15 Visual Foi publicado na revista Light, 1918, p. 189, pela Sra. Joyce Neu, uma sensitiva clarividente bastante conhecida Autora do livro The Ministry of the Angels, onde ela relata algumas das visões mais importantes obtidas ao longo do exercício de sua profissão, enfermeira diplomada Como as aparições de defuntos no leito de morte Embora o relato seja longo e a primeira parte não remeta imediatamente ao assunto do qual tratamos, permito-me transcrevê-lo por inteiro, tendo em vista o interesse psicológico contido nele A Sra. Joyce Neu assim se expressa Príncipe é um cão-lobo de raça russa Embora ele não esteja mais entre os vivos há muitos anos, continuo a falar dele no momento presente porque, para mim, ele ainda está vivo Tenho certeza disso, pois ele me visita frequentemente, mostrando que está ligado a mim como no passado Quando aparece, ele me olha afetuosamente e coloca sua cabeça em meus joelhos, balançando alegremente o rabo Aconteceu-me de encontrar pessoas que, por sua vez, perceberam Príncipe ao meu lado e deram uma descrição minuciosa, sem nunca tê-lo conhecido em vida Eram pessoas que possuíam faculdades psíquicas análogas às minhas e graças às quais aquilo que normalmente não é visível pode se tornar de uma maneira excepcional Quando Príncipe estava ainda neste mundo, sua principal ocupação consistia em me acompanhar em passeios a pé ou de carro Numa tarde de verão, entrei em casa com o cão após um longo passeio Duas horas mais tarde, Andy, empregado da cocheira, veio me prevenir que o canil de Príncipe estava vazio e que não encontrava o cão em nenhum lugar Príncipe nunca tinha infringido seus costumes dessa maneira Por isso, Andy se mostrou preocupada e aconselhou imediatamente a busca do cão Mas eis que Príncipe aparece, saltando pelas cercas, e vem em nossa direção balançando o rabo Após ter manifestado sua satisfação por não ter sido punido, ele me pegou gentilmente pela saia e arrastou-me até a porta Ao chegar ali, ele levantou-se sobre as patas traseiras e, apoiando as patas dianteiras na porta, começou a me olhar e a latir Como repetia muitas vezes a mesma cena, entendi que o cão queria que o seguíssemos para algum lugar O empregado decidiu obedecer-lhe Ele abriu a porta chamando o Príncipe, mas este me puxou mais uma vez pela saia, dando-me a entender que ele queria que eu também fosse Eram nove horas da noite e nós três nos colocamos em marcha Príncipe seguiu pela estrada por algum tempo e entrou nos pastos, correndo sempre na nossa frente Ele parou uns cinquenta metros adiante para nos aguardar E assim nos guiou por duas milhas Chegamos finalmente a uma vala rodeada por arbustos, uma abertura na qual havia um amontoado de raízes Ali o cachorro parou, esperando que chegássemos, ao mesmo tempo em que nos olhava por cima dos ombros com uma estranha expressão de ternura Ele tinha evidentemente chegado ao fim, onde devia existir alguma coisa misteriosa que queria nos mostrar No entanto, não conseguia explicar a mim mesma por que ele não tinha anunciado, latindo, nossa chegada Mas assim que cheguei ao local, compreendi o motivo de seu silêncio Por entre as raízes estava estendida, profundamente adormecida, uma garotinha de três anos aproximadamente Se tivesse latido, ele a teria assustado e acordado Agora, eis a maneira pela qual conseguiram explicar o fato estranho de uma garotinha abandonada numa vala Ela tinha brincado o dia inteiro nos prados, com um grupo numeroso de crianças Enquanto os camponeses cortavam a grama, os camponeses tinham voltado para suas charretes Sem perceber que, entre todas aquelas crianças, faltava uma Levei a garotinha para seus pais, os quais me agradeceram chorando e me abençoando Este gesto magnífico de príncipe fez com que ele ficasse famoso em toda a região Enquanto isso, eu me perguntava, perplecha Como o príncipe pôde encontrar aquela garotinha? As circunstâncias pelas quais a descoberta aconteceu mostram nitidamente que não podia se tratar do acaso E por esse motivo não conseguia me dar conta do acontecido Mas após alguns anos, não é mais incompreensível Sei, agora, que os cães, ou pelo menos alguns, são dotados de faculdades psíquicas e podem perceber os fantasmas dos mortos A meu ver, na noite em que Prince foi à procura da garotinha perdida Ele foi levado a agir assim graças a uma entidade que só ele percebeu Como acontece nos casos de pessoas dotadas de faculdades clarividentes Tal entidade deve ter guiado o cão até a sala onde dormia a criança A inteligência e o instinto generoso do animal fizeram o resto O pobre Prince teve uma morte violenta, mas provavelmente sem sofrimento Andy, o empregado, tendo de ir até a estação da estrada de ferro Tinha levado o cão para um passeio Prince foi atropelado e esmagado por um trem que chegava Naquele momento, eu lia perto da lareira Ao olhar por cima do livro, vi Prince estendido sobre o capacho Gritei a mim mesma Já para cá, Prince Ao dizer isto, estendi a mão como que para acariciá-lo Mas a mão não encontrou resistência O cão tinha desaparecido Obviamente, concluí que aquilo tinha sido fruto de minha imaginação Porém, uma hora depois, Andy chegou trazendo a triste notícia Quando Prince apareceu para mim, era mais ou menos o momento em que tinha sido despedaçado pelo trem A parte inicial do relato da senhora Joisnel é interessante do ponto de vista da psicologia animal Já que ele apresenta um exemplo maravilhoso de inteligência e dos sentimentos generosos que possuem alguns espécimes da raça canina Assim como o acontecimento tão bem notado pela senhora Asnel Parece-me impossível explicar o fato da descoberta da garotinha perdida a partir da hipótese do acaso Uma vez que o cão tinha deixado, de propósito e contra todos os seus costumes Seu canil para ir procurá-la, como se tivesse agido por um impulso exterior que, nesse caso, só poderia ser de origem paranormal Quanto à afirmação da senhora Asnel, que ela continuava percebendo frequentemente o fantasma do cão falecido E que diversas pessoas o tinham notado também Trata-se de uma afirmação que não podemos considerar uma prova Tendo em vista a natureza positivamente alucinatória de várias formas análogas de visões subjetivas E a impossibilidade de separarmos as formas alucinatórias daquelas que não o são Destaco, todavia, que, em casos como este, encontramos uma circunstância colateral Que militaria a favor da realidade objetiva das aparições em questão Ela consiste no fato de que a mesma clarividente esteve sujeita a múltiplas formas de aparição subjetiva Da qual podemos provar a natureza positivamente verídica Tais como, por exemplo, as inúmeras aparições de almas de moribundos no leito de morte Que foram percebidas ao longo do exercício de Sua profissão de enfermeira diplomada Caso 16 Visual auditivo Eu o extraio da Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1920, p. 351 A Sra. Camille conta o fato que lhe aconteceu Tinha eu uma linda gatinha angorá, de longo pelo branco com pintas cinzas, olhos verdes rodeados de preto Ela tinha uma indole meiga e afetuosa e causava admiração em todo mundo, porém, tinha um defeito Todas as noites ela tentava escapar para ir passear A varanda da casa onde morava era dividida em duas por uma cerca E ela escapava saltando por cima dela Numa noite, cheguei à varanda bem a tempo de pegá-la Quando ela se dispunha a pular pela cerca Mal a tinha segurado em meus braços quando tive a surpresa de perceber outro gato angorá Em todos os aspectos idêntico à minha, que saltava por cima da cerca Naquele tempo, não sabia nada a respeito da doutrina espírita Eu olhei do outro lado da cerca para entender aquele acontecimento estranho Consciente de que em todo o quarteirão não existia nenhuma gata igual à minha No entanto, nada vi do outro lado Mais tarde, tendo-me iniciado na doutrina espírita Entendi que, naquele momento, minha gata, completamente invadida pela ideia de fugir Tinha liberado seu perispírito com tamanha a intensidade que ela pôde parecer real Após algum tempo, a pobrezinha ficou doente, tive de recorrer aos cuidados de um veterinário Na noite em que ela morreu, senti, realmente senti, minha gata se segurar com suas unhas na coberta e subir em sua caminha Assim como ela fazia costumeiramente, a impressão foi tão real que estendi a mão para me certificar de que não estava enganada No dia seguinte pela manhã, fui ao veterinário, onde me contaram que a gata tinha falecido durante a noite Seu último sentimento tinha sido para mim Dos dois fenômenos de telepatia animal exibidos no relato da senhora Camier O segundo não difere em nada daqueles que transcrevemos Enquanto que o primeiro é de natureza excepcional e interessante Ignorando a explicação fantasista que dá ao percipiente Podemos dizer, no entanto, que o incidente constitui um exemplo bastante característico de comunicação telepática entre o animal e o homem Ele nos mostra o fenômeno de uma gata surpreendida por sua dona em flagrante delito de fuga Após uma brusca interrupção das intenções da culpada A ideia que invade sua mente se transmite por telepatia à sua dona A qual percebe uma gata alucinatória saltando por cima da cerca Idêntica à imagem e pensamento existente na mente da gata verdadeira O caso é curioso e instrutivo, tanto mais devido ao fato de que o agente se encontrava nos braços da percipiente O mito por concisão sete outros casos análogos, para os quais remeto o leitor aos livros e revistas que seguem Caso 17 Visual Fantasmes of the Living, volume 2, página 446 Caso 18 Visual coletivo Jornal of T.S.P.R., volume 6, página 375 Caso 19 Visual coletivo Jude Edmunds, Letters and Practice, página 336 Caso 20 Visual Visual Revista de Estudio e Psixice, 1900, página 350 Caso 21 Visual coletivo Proceedings of the T.S.P.R., volume 10, página 181 Caso 22 Visual tátil coletivo Revue Scientific et Morale du Spiritisme, 1911, página 723 Caso 23 Visual Revue Scientific et Morale du Spiritisme, 1920, página 25